Estar triplamente feliz. Com essas palavras, o patrono da Semana Farroupilha de Erechim conversou com nossa equipe e destacou o seu amor pelo tradicionalismo, a herança que fica de pai para filho, os costumes enraizados em quem vive e ama essa traição. Acompanhe. E nessa semana em que celebramos as festividades da Semana Farroupilha aqui em Erechim, aliás, no estado todo, essa data tão importante para todos nós gaúchos, nós temos a satisfação hoje de receber aqui no estúdio da TV Erechim, Luiz Elgar Rappi. Ele é patrono das festividades. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Com satisfação que nós estamos aqui podendo falar para os nossos amigos, para os simpatizantes do tradicionalismo e para o povo em geral, que a Semana Farroupilha não passa só para os gaúchos de tradicionalismo, ela passa para todos os gaúchos de nascimentos e não-nascimento, todos que simpatizam com a nossa causa. Pois é, e o gaúcho, essa tradição gaúcha, eu acho que é o único movimento em que o pai e o filho se vestem igual, a mãe e a filha, e não dá concorrência, não dá atrito. Se sentem honrados e felizes. Este é um estado onde o tradicionalismo, ele remete à família, à religiosidade e também à união. Porque quando estamos num CTG, estamos unidos em prol de uma causa. O tradicionalismo em si, ele nos traz a ideia do passado. Só que no passado, em função da vida na época, ela propiciava mais a união. Um precisava mais do outro, né? Hoje também a gente precisa um mais do que o outro, né? Sempre o amigo, o companheiro, o parceiro. Mas naquelas épocas lá, as distâncias eram maiores e as pessoas eram menos numerosas. Então, quando se tinha um amigo, era para se conservar, né? Era para se ter... Quando se eles iam para as revoluções, as marcações de território e coisa, eles valorizavam muito a proximidade de um e de outro. Por isso que o gaúcho cultiva muito a amizade. O senhor já está no movimento tradicionalista há muitos anos. O senhor já viu muita coisa acontecer, muita moda a ser lançada também neste movimento. Fale um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua história. Eu posso dizer que, como eu nasci no campo, lá no interior desse rito, na época, município de Cangosul, tem uma história até pitoresca. A minha mãe foi visitar a única família que morava perto, porque ela tinha ganhado... A dona Maria tinha ganhado um filho e ela foi visitar. E eu estava para nascer. Aí a parteira, a mãe gringa, a mãe velha, ela olhou para a mãe e disse, só, eu vou acompanhar a senhora de volta para casa porque a senhora não vai ter um filho no hospital. Conto que no cruzado da porteira comecei a nascer no campo. No campo. No campo. Por isso a minha... Aí eu acho que ali já formou um elo, né? Meu pai trabalhava no campo, plantava, era ferreiro e lidava com gado, criava umas ovelhinhas, algumas, para consumo. E sempre em volta dos cavalos, né? Eles me perguntaram um dia quando é que eu comecei a andar a cavalo, eu disse que foi antes de poder caminhar. Aí duvidaram, digo sim. Eu tinha meses e meu pai me pegava no colo, junto a cavalo. Então, dali em diante, tinha aquela... Embora eu ter saído do meio rural, né? Depois de ano, em busca de melhoras... Melhor vida. Pai tinha pouca terra. A gente migrou para as cidades. E mesmo executando um serviço não muito próximo do campo, né? Mas sempre com a cabeça voltada para o cavalo. Sempre que podia, estava perto de um. E cavalo, cavalgadas, com a lida. Então, isso foi uma coisa natural na vida, né? Depois de aposentado, eu pude me dedicar 100% a isso. Pegou mais gosto ainda. O gosto já existia, né? Só firmou. Firmou mais. Durante essa sua trajetória, o senhor participou de CTGs, de tiros de laço, essa vida mais próxima do tradicionalismo? Sim, eu morei aqui, eu morei em Erechim, fui para Marcelino Ramos, lá voltei para Erechim, depois fui para Passo Fundo, Passo Fundo Santa Maria, onde eu me formei. Lá dentro do curso tem a matéria de equitação, policiamento a cavalo. Sim. E depois fui para Porto Alegre, fiquei nove anos em Porto Alegre. Lá eu participava das festividades, sempre usando bombacha. Sempre que tinha um movimento a cavalo, visitava meus amigos no regimento do cavalaria. Saí de lá, voltei para Santa Maria. Santa Maria fui para a região de Montenegro, mais oito anos e pouco. Sempre tive meu cavalo lá também, participava. ajudei a fundar uma ou duas entidades por lá. Fui patrão lá em Montenegro. Depois, já lá começamos a fazer cavalgados para a busca da chama. Sim. Isso. E assim, sempre num... não 100%, né? Porque eu trabalhava, desempenhava a minha função, então não tinha disponibilidade de tanto tempo. Mas participava. Já até para acompanhar os filhos também. Tem o meu filho mais velho, que hoje mora no Mato Grosso. Ele... Ele já desde pequeno, já participava das invernadas artísticas. Declamador, chula, essas coisas, né? Participava dos rodeios, não fui um bom laçador. Só participava, né? E até em função... tive um acidente, aí me... cortou minha carreira de laçador. E aqui em Erechim, o senhor também desempenha alguma atividade ligada ao movimento tradicionalista? Faz parte da Associação Cultural Bota Amarela, enfim, de algum CTG? Pertenço. Aqui eu ajudei a... Lá que nós voltamos para cá em 95, comecei a frequentar os CTGs e tal, e as festividades. Depois fui para a Nonoai, trabalhando no Nonoai também. Lá participei muito com o CTG. Aposentado, fixei a residência em Erechim. Daí, fundamos... Até fundamos uma entidade que hoje ela já está extinta, que foi pioneira nas cavalgadas para o cemitério do combate. Inclusive, lá tem uma placa que atesta isso aí. São nove cavalgadas ininterruptas. Foram criadas outras entidades. A Grisada criou o CTG Os Campeiros, eu auxiliei a criação dele. Aí desempenhei as funções subalternas ali dentro. Fui diretor por três gestões diretor de cavalgadas. E organizei o departamento de cavalgadas da 19ª região, 2006, 2007. Depois, 2010 também. Depois, paramos um pouco e só participando. Aí, juntamente com o CTG que eu participo, os campeiros, sempre representei ele nas cavalgadas. E esse ano o senhor participou junto da busca da chama crioula, sendo o patrono dessa Semana Farroupilha. Como foi esse período e a emoção de estar representando essa entidade tão importante? Na minha manifestação, no lançamento da Pedra Fundamental, Eu disse que estava triplamente motivado. O pessoal ficou assim. E eu não terminei de dizer por que triplamente, né? Sim. Porque eu fui buscar a chama na minha terra original, de origem. Canguçu. Embora eu tenha nascido em Serrito, que é um município, mas meu sertão de nascimento consta lá natural de Canguçu, né? Sim. E era, na época. Depois estava trazendo a chama, já como escolhido como patrono dos festejos. Segundo motivo. E o terceiro motivo, que eu estava chegando num ponto que eu sempre dizia, nós vivemos cortando o Rio Grande a cavalo aí, para todo lado. Passamos seus limites, Santa Catarina, Paraná também, tudo, e retornamos tudo. Nós sempre trazíamos, vamos buscar a chama em tal ponto do estado, onde ela é gerada, né? Nós sempre temos que, aonde que vamos chegar? Aonde que vamos entregar essa chama? A gente ficava, ah, vai ser no CTG tal, vai ser em tal lugar, vai ser... Agora não. E eu estava emocionado também, porque nós estávamos trazendo a chama para um ponto que será o Parque do Gaúcho. Quer dizer, a satisfação, quer dizer, a chama vai ter uma casa própria, o Gaúcho vai ter uma casa, um rancho próprio, para dizer, ó, lá na casa do Gaúcho vai ser a chama. Então isso aqui vai ficar de conhecimento de todo o povo, obviamente não precisa estar, ah, vai esse ano vai ser em tal lugar. A dúvida, né? É, a dúvida. E todos esses dias de cavalgada para buscar a chama, trazer essa chama para Erechim, foi com chuva, com sol, como é que foi o entrosamento de todos esses cavaleiros? Por falar em entrosamento, eu vou recuar um pouquinho. Eu vou dizer que o grupo, o grupamento que busca a chama crioula, do lugar onde ela é gerada para os festejos da nossa terra aqui, do nosso Erechim, ele é formado no mês de fevereiro. Até o último dia de fevereiro, o primeiro de março ali, a pessoa tem que se candidatar com o aval do seu patrão, da sua entidade. Para que não seja aleatoriamente, não, é uma pessoa ou escolhida por sua entidade ou ela pede o apoio da sua entidade para participar. Então é lançado o seu nome, vai para o departamento de cavalgadas e ali em março se reúne a primeira vez do grupo. Qual é a finalidade? Primeiro lugar, para as pessoas se conhecerem e se começarem a se entrosar e começarem a trabalhar para arrumar subsídios para a cavalgada. Porque não é fácil. Acredito. 20 dias na estrada se gasta com caminhão, com carro pequeno, com alimentação para a gente, ração para os cavalos, fafa, se gasta com o próprio, os apeiros do cavalo, a roupa, uma capa boa e assim por diante. Então, precisa ter tempo para se arrumar essa verba. E dentro desse tempo que vai se arrumando a verba, o pessoal vai se conhecendo e vai se entrosando. Porque arrumar 20 pessoas, 25 pessoas, colocar num ônibus e levar para tal lugar. E depois deixar 20 dias, 15, 30 dias, num trajeto, acampando. Às vezes mal acomodados, outras vezes bem, outras vezes mais ou menos. Ou na estrada, sofrendo com chuva, com sol, com frio. Outras vezes com felicidade, felizes. Já, de repente, já ocorre um problema, um incidente, já muda o ambiente, o humor muda. Eu tenho que conhecer o meu parceiro do lado, o meu companheiro lá. Eu posso chegar até tal ponto com ele, numa brincadeira ou numa conversa. Porque eu posso... ele pode ser mais suscetível a isso ou aquilo, né? Então, eu tenho que saber respeitar o direito do meu parceiro que está do meu lado, né? Eu não posso ultrapassar isso aí, senão eu vou desagregar o grupo. Então, por isso se começa no início do ano. Esse conhecimento de pessoas, entre pessoas. E seus jeitos. E depois de todos esses dias na estrada, passando por todas essas emoções e sensações, chegar naquele parque onde vai ser o nosso acampamento Farroupilha a partir do ano que vem. Qual é a emoção de ver aquele povo todo esperando? Qual foi, né? Ali realmente passa um... Um filme. Passa um filme na cabeça, né? E, inclusive, na hora em que eu me manifestei, o pessoal... Ah, eu não sei. Eu digo, olha, eu preparei três ou quatro frases lá, bonitas, né? Mentalmente. E nem me lembro mais do que que eu preparei. O coração fala mais alto. O coração fala mais alto. Pode ser palavras que até uma não combina com a outra. Mas lá dentro do coração, quem falou e quem ouviu, quem vive no meio, ele entendeu tudo. Aquilo foi de coração. Principalmente para a turma do... Que a gente chama a turma do lombo do cavalo, né? Sim. E principalmente para os cavalos também. Os cavalos se sentiram alegres ali. Com certeza. Naquele ambiente. Uma porque chegaram e outra porque o ambiente estava propício para eles. Estavam em casa. Estavam em casa. A partir de agora, todas as atividades irão acontecer no parque. Desde o rodeio, desde um jantar de um grupo determinado, desde o acampamento Arroupilha, um show nativista, tudo acontece ali. Na semana deste ano, ainda será... Itinerante. É, itinerante, né? Sim. Como a chama itinerante que sim, também. Por questões físicas, geográficas. Sim, sim. Então, a gente está sendo assim, nas entidades tradicionalistas de Enestim. E o desfile, normalmente, como se faz na Avenida Central lá. Que será na próxima terça-feira, às 14h30 horas. 14h30 horas. E no ano que vem, aí entram os anseios e o trabalho, né? O planejamento e a execução. Temos que pegar todo mundo junto, né? Todo mundo. Sem distinção de pessoa, de cor, de tamanho, de raça, de crédito. Vamos pegar todo mundo junto para chegar em setembro com a casa em condições de se receber os amigos ali. No parque. É a minha aspiração. E os galpões, eles serão construídos e ficarão lá definitivamente? Os galpões, segundo o planejamento, eu não posso afirmar exatamente como é. Certo. Eu sei porque quem está tratando disso é o ICBA. O que nos é passado é o seguinte. Que vai ser reservada uma área para cada entidade construir o seu galpão definitivo ali. Para usar 365 dias no ano. Será construída uma pista de laço. Para uma entidade que quer promover um rodeio, não tem? Sua pista promove ali. Será construída uma estrutura para show, uma praça de alimentação e tal. Isso tudo, eu não sei o cronograma, como é que vai ser construído. A gente nem sabe ainda, bem certinho, como é que vai ser. Sim. Vamos primeiro marcar as ruas. Dar condições estruturais, que é água, luz. Sim, que é necessário, né? Sem isso aqui não se... Não tem parque. Não tem parque. Tem que ter a entrada, a luz e a água e depois sim, aí a coisa vai crescendo. É verdade. Seu Luiz, como é que o senhor se sente sendo o patrono dessa Semana Farroupilha? Uma marca que vai ficar na história do tradicionalismo de Erechim e também do nosso estado, visto que nós somos uma cidade referência dentro do estado. Como vocês sabem, o patrono é escolhido por uma comissão lá pela região tradicionalista. Ela recai, segundo eu sei, em nome de uma pessoa que tenha se dedicado a vida inteira praticamente ao tradicionalismo. por suas atividades, pelos seus particulares, voltados sempre para essa área. E é isso também que eu penso. Eu penso também que fui escolhido por isso e me deixa triplamente emocionado, né? Sim. Eu não sou o Erechim de nascimento, mas eu escolhi e a cidade me escolheu. Agora ela confirmou, né? Antes eu já tinha escolhido ela como minha terra. Agora ela confirmou que me recebe como filho dela também. Quer dizer, mais obrigação tenho eu de zelar pelas coisas boas dessa terra. Eu, depois que me aposentei, eu ainda voltei três anos lá para a minha terra. Eu comecei a morar por lá e comecei a conversar com meus amigos lá. E no meio da conversa surgia uma pessoa de menos idade lá e perguntava, e o senhor, de onde que o senhor é? Aí eu senti que não é o fato de eu ter nascido lá, é o fato de ser aceito café, né? É verdade. É. Então, dizer, eu era para ser daqui. Tanto é que eu acabei voltando, né? É. E eu acho que eu só posso agradecer, principalmente, a meus amigos do Lombo do Cavalo, que eles me têm como referência, tanto na organização de cavalgada, quanto no companheirismo, quanto na pregação da ideia, do cultivo às tradições. Eu me preocupo bastante com a história do Rio Grande do Sul, que ela não pode passar despercebida. Não. E o pessoal, é, mas não sei o quê. Mas deixa, o currículo escolar é uma coisa, mas agora nós, a história do Rio Grande do Sul, nós podemos passar ela na volta do fogo de chão, lá no galpão, vamos fazendo um canto que sobra de área lá, faz um fogo, bota uma cambona, esquentar uma água, faz um mate, vão tomando e vão contando histórias. Eu aprendi muitas histórias, as lendas do folclore do Rio Grande do Sul, eu aprendi olhando para as estrelas, na volta do galpão. Meu pai estendia uma lona velha num campo e nós deitávamos do lado dele olhando para as estrelas. e meu pai dizia o nome das estrelas no linguajar dele, né? Sim. Certo? Ah, hoje eu sei que é a estrela véspera, mas o pai dizia que era boiadeira, a estrela boieira lá. Sim. Hoje eu sei que o nome dela é a estrela véspera, né? Mas eu aprendi assim, por que nós não passamos essas histórias na volta do fogo, contando? A história do Neguinho do Pastoreio, que foi enterrado num formigueiro, levantou, foi repontar a tropa de atropelha de cavalo, que tinha escapado, né? A história do Bororé, que era que morava na casa sem porta e sem janela e guardava os tesouros dos jesuítas, que tu acha a casa, tu volta para abrir a porta, não acha mais a casa. Esse folclore bonito que tem o Rio Grande do Sul, essa tem que ser passada na volta do fogo de chão. Tomando mate, contando história, de vez em quando dá uma risada lá, de uma piada, mexe com um, com o chapéu dobrado do outro, com o chapéu furado do outro, com a bombaixa marrotada de um, com o lenço bonito do outro, né? Esses comentários que vão formando a intimidade do grupo e formando a amizade que perdura depois, com o decorrer da vida. E que não deixa a história morrer também, né? E não deixa a história morrer. É verdade. Seu Luiz, em nome aqui de toda a nossa equipe, acho que de todos nós que amamos o tradicionalismo, a escolha do seu nome foi justa, é uma homenagem merecida por tudo que o senhor fez e o amor que o senhor tem por essa tradição. Então, tenho certeza que esse momento vai ficar para sempre no seu coração e também da sua família. E desejo para o senhor, assim, tudo de melhor, que saia tudo como o senhor imagina, ou como Deus quer que seja, mas que o senhor se sinta agraciado e merecedor desse título de Patrono da Semana Farroupilha 2022. Pois, olha, Deus quer que todas as coisas sejam boas. Verdade. Às vezes a gente atrapalha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que Deus cuida de tudo isso. Quando a gente menos espera, ele coloca uma solução na nossa frente. É só seguir ela. Não precisamos inventar muita coisa, né? É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.